E fala galera, beleza? Tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o Careca. Estou fazendo esse vídeo para agradecer a todos vocês que na segunda-feira nós completamos mil inscritos. Foram mil cravados na segunda-feira, eu acho que de manhãzinha, e hoje nós estamos em mil e sessenta, mais ou menos. Eu me lembro que há dois meses atrás eu fiz um vídeo comemorativo de 500 inscritos e em dois meses nós conseguimos aumentar mais 550 inscritos. Isso é muita coisa, não sei se vocês lembram do primeiro vídeo que eu fiz falando que 500 inscritos era coisa demais, que eu nunca tinha esperado isso. Imagina mil então, e eu acredito que daqui um mês nós estaremos próximos do 1.300 inscritos. Eu acredito, não tenho certeza, hein? Nós vamos fazer uma força para isso, principalmente eu vou fazer uma força muito forte para isso. Muito obrigado mesmo galera, o vídeo é bem curtinho, é só para agradecer, para passar para vocês quão feliz eu estou pelos mil inscritos. Continuem dessa forma, participem mesmo, pode reclamar, pode elogiar que eu estou aqui para fazer vídeo para vocês. Sem vocês não tem canal e o meu cachorro concorda com isso. Galera, falou, um abraço, muito obrigado.